Olá, boa noite. A gente abre a edição de hoje falando de economia. Uma pesquisa feita por uma universidade de Sorocaba mostra que, ao longo do último ano, a cesta básica, formada por 14 itens, apresentou alta de mais de 14%, ou 34 itens. Ou seja, para comprar os mesmos produtos, o pessoal está gastando mais. Kátia resume como está a rotina do brasileiro com o aumento nos preços no supermercado. Muito difícil, porque está muito caro todas as coisas. Você vai no mercado com um X para comprar, você volta sem tudo aquilo, porque não dá. Está caro demais. A professora aposentada mora com mais duas pessoas e conta que, no último ano, reduziu bastante o consumo para economizar. Antes eu fazia compra para três meses num supermercado atacadista. Hoje, eu até vou nele, mas eu não trago tudo. Não trago e não dá para três meses, porque subiram muitos preços. Você tem que saber o que é prioridade para o seu dia a dia. Uma pesquisa feita por uma universidade de Sorocaba mostra que o preço de 34 itens da cesta básica teve um aumento de 14,42% em junho deste ano, em relação ao mesmo mês de 2021, o que representa R$ 137 a mais. A soma do valor dos 34 produtos chega a R$ 1.087,50 e leva em conta a realidade de uma família de quatro pessoas com produtos de alimentação, higiene e limpeza. Os preços continuam com tendência de elevação. É importante que o governo continue a fazer a sua parte, encontrar caminhos de minimizar os preços e a sociedade também, substituindo sempre que possível. Já na comparação entre maio e junho deste ano, os dados até parecem animadores. No valor total dos itens, houve uma queda de 2,3%. Só que nem tudo está mais barato. Alguns itens neste período ficaram mais caros. Pelo menos cinco produtos apresentaram alta de preços neste mesmo período. São eles o leite, papel higiênico, feijão, detergente e água sanitária. Diante desse cenário, quem estuda essa variação de preços indica que para vir até o supermercado, antes de tudo, é preciso planejamento. Encaixar os gastos, porque a alimentação que nós estamos conversando, higiene e limpeza, é uma parte das despesas do cidadão. Ele tem o transporte, ele tem a educação, enfim, são outros fatores que ele precisa enquadrar. Então, em momentos de dificuldade, planejar, planejar é sempre um mecanismo muito importante para sobreviver da melhor forma possível. E a gente imaginar que isso possa passar e que a gente possa caminhar para uma condição melhor futuramente. É o que a gente espera, né?